Aplauda Jesus bem forte onde você está, glória a Deus, Deus é bom, amém? Quem está cheio de esperança hoje, diga amém, bem forte aí, vira para quem está do teu lado, fala assim, Cristo em nós, a esperança da glória, mais do que nunca, hoje nós nos apoiamos em Cristo Jesus, amém? E eu quero te encorajar a você continuar pondo o teu coração nessa postura, o Senhor Jesus continua no trono, o resultado das eleições não foi como nós gostaríamos, mas a gente sabe que o Senhor Jesus continua no trono, quem crê nisso aí? E agora a gente vai continuar exaltando o Senhor, a gente vai continuar lutando por aquilo que o Senhor nos trouxe como comissionamento, que é aquilo que não muda se o resultado fosse diferente, e de fazer discípulo das nações, a gente continua fazendo discípulo das nações, fazendo discípulo um do outro, e a gente começa a ver então o reino de Deus se expandindo, amém? Você crê nisso? Eu quero te encorajar a você ficar de pé onde você estiver, a gente vai continuar como a gente fez ao longo dos primeiros cultos, hoje, a gente vai ter um momento de oração pela nossa nação, e eu queria que você achasse aí duas pessoas, nada melhor do que você orar nesse momento, se você tem uma mãe que nem a minha, minha mãe sempre falava, ora que melhora, agora é hora de orar, você já votou, você já se pronunciou, você já conversou, agora só nos resta orar, amém? Então acha aí, um, dois, vê aí quem é o número um, quem é o número dois, quem é o número três, e a gente vai ter um tempo de intercessão, um tempo de oração. Você achou alguém? Se você quiser, vai para o corredor, se você quiser, vem para frente, vai lá para trás, acha um lugar, não precisa ficar preso aí pelas fileiras das cadeiras, acha um espaço aí, e nós vamos levantar esse clamor ao Senhor hoje, em nome de Jesus. Jesus, número um, levanta a mão onde você estiver, e hoje a gente vai, vamos orar em fé, a gente sempre ora em fé, mas hoje com mais do que nunca a gente vai orar e falar assim, Deus, fortalece a tua igreja, você crê nisso? Pai, fortalece a tua igreja, que a tua igreja não venha desanimar, que essa unidade que essa época gerou dentro dos líderes não venha se arrefecer, que esse clima de oração, intercessão que foi gerado dentro da igreja, só venha a aumentar, e eu creio, eu estava falando com algumas pessoas que já estão nessa caminhada há tantas décadas, eles falavam, Téo, eu nunca vi a igreja do Brasil orar como está orando agora. Apóstolo Valnice estava me lembrando disso, e o bispo Rodovalho também, outros estavam falando assim, eu nunca vi a igreja tão unida e orando como está agora. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto